Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito, sejam todos muito bem-vindos. Comunicar venda ao DETRAN, reforça a segurança na transferência do veículo. Este é o vídeo 988 do canal Fênix Trânsito, então solta a vinheta. Formulário de comunicação de venda de veículo. DETRAN da Bahia. Imagine você receber multas ou ser processado por causa de um veículo que pertence a outra pessoa. Parece improvável, mas vinha acontecendo com frequência no estado da Bahia. Transferência de veículo. Antigos proprietários não estavam fazendo a comunicação de venda do veículo. O CVV ao Departamento Estadual de Trânsito DETRAN da Bahia, no processo de transferência de propriedade. O documento é uma exigência do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, mediante o pagamento de taxa em um prazo de 30 dias. Para reforçar a segurança na transferência, o DETRAN da Bahia se reuniu com despachantes e revendedores de carros e motos, no sentido de orientar o cidadão sobre a obrigatoriedade da CVV, comunicação de venda do veículo. É preciso que todos os envolvidos no processo tenham a consciência de que se faz necessário o cumprimento da lei. Abre aspas. A comunicação de venda evita fraudes e dá tranquilidade às partes no negócio. Fecha aspas. Argumenta o diretor de veículos do DETRAN da Bahia, Igor Brandão. O vendedor que não cumpre a medida não comete infração de trânsito, mas na prática corre o risco de sofrer punições. Recomenda-se que todo mundo tenha atenção e informe a venda do carro ao DETRAN, para evitar dores de cabeça do futuro. O requerimento da CVV está disponível no site do órgão, detran.pa.gov.br, que pode ser apresentado em cartório ou no DETRAN. Com a venda comunicada, cabe ao novo proprietário fazer o registro do carro ou moto no nome dele, isentando o antigo proprietário de quaisquer responsabilidades futuras com respeito ao veículo. Em caso de pessoa jurídica, é necessário apresentar o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Contrato Social da empresa. As medidas protegem o antigo dono de não ser responsabilizado por infrações, débitos e acidentes após a venda. Já o novo proprietário deve conferir se um vendedor quitou impostos, taxas e multas e está com a documentação do veículo regularizada, além de ter feito a comunicação de venda. Tire suas dúvidas. Se ficou com dúvidas, fique à vontade e escreva nos comentários e iremos respondê-lo em breve. O canal FENIX Trânsito tem todo material, didático, pedagógico e vídeos inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN. Acesse o canal FENIX Trânsito. Educação e segurança para o trânsito. FENIX XSePADUÁTUÁTUÁM Ú 모습. Confímp as notificadoras. Tocação e segurança para o trânsito. Educação e segurança para a prova pastMINarse. Ger stainão na situação que A gente deverá finger a trânsito préไป com dúvidas para as notificações que não financiéis porque as proclamoumem vibration aí e mudou a combinação board. A gente fe brilliant social do vídeo para que convenia e estim criticisms que a suawinning pra médica Hinterumbición e sua família não varmante é inspirada el